GOOOOOOOL!!! É Caju dos Rafa! Um golaço pra torcida! Gubert, conforme o novo executivo de futebol da equipe Grenal, o Marcelo Segurado, ele aceitou esse projeto, ele aceitou trabalhar no clube por causa do projeto a curto, médio e longo prazo, a estrutura e também a história do clube. Está segurado! Está segurado o Marcelo! Qual é o projeto do Caxias? Onde é que está o projeto do Caxias? Para o futebol? Alguém já viu esse projeto? Porque eu, como torcedor do Caxias, não sei. Mas, cara, a gente está vivendo num momento que a gente está transferindo a live para assistir o debate de dois candidatos que não apresentaram projeto ainda para o Brasil. Então, apresentar projeto não é uma coisa que se costuma fazer. É, mas aí que está. É acostumado, não é? Não, mas olha só. Só que faltava no Caxias. Os caras não têm projeto para o Brasil e nós vamos ter projeto para o Caxias. Não, porque se ele fala assim, no projeto, eu queria saber qual é o projeto. Qual é o projeto do Caxias? Por exemplo, a base do Caxias, uma esclamação total. O Caxias foi bem no primeiro ano, daí agora não tem diretor de base. E olha, não é o Esgarione que está falando. Isso é nas entrevistas que estão falando. Ah, a gente não sabe como é que vai ser a base, porque não sei o quê. Então, projeto de base não tinha. Teve uma aventura de dois anos da base do Caxias. Eu quero saber qual é o projeto do futebol, né? Formar atletas, é o acesso nacional. Então, põe, é chegar numa Copa do Brasil. O Caxias ficou esperando uma Copa do Brasil esse ano. E só lá no Caxias, pensaram que o Caxias ir. Só ficaram esperando, tá? O ano inteiro, uma vaga que jamais viria. Então, eu pergunto, como é que o Lajadense... São clubes que têm menos tradição no futebol do Rio Grande do Sul. Lajadense, Aimoré, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, se tu for ver, já foi campeão estadual também. Mas como é que esses times conseguem disputar uma Copinha, o Caxias não? Então, qual é o projeto de esperar a vaga da Copa do Brasil? Até o Brasil está disputando, né? Até o Brasil está disputando, né? Mas aí, tá... Então, será que ninguém viu que, de repente, poderia dar errado? Não poderia, tipo, deixar o futebol funcionando, né? No segundo semestre, com uma Copinha, pra tentar uma vaga na Copa do Brasil? Eu não sei se o Caxias tem projeto. Eu acho que o Caxias tem um objetivo, que é diferente de projeto. Ó, eu tenho um objetivo que é subir. Agora, o como se vai fazer isso, o caminho que leva isso é um projeto. E a gente não tem. Ou nunca apresentaram, porque eu queria aqui me apresentaram. Ó, a gente tem um projeto de fazer uma base assim. Já estão falando... Já tem burburinho que, de repente, não tem a base o ano que vem, né? Porque deu um problema lá na base, no orçamento da base. Então, o que que tá se fazendo pra angariar fundos? Como é que tu vai angariar fundos num clube que, em agosto, termina as atividades dele? É isso que eu ia comentar, turma, sobre esse assunto. O Caxias tá parado há mais de quarenta dias. É impressionante o Caxias parado há quarenta dias. Mês de outubro, temos mais dois meses. Ou seja, o Caxias jogou apenas um semestre. Aí não tem como não ter orçamento, né? E torcida pra ficar apoiando isso. Não, e qual é o projeto? Projeto? Qual é o projeto? Se tu tivesse um projeto, tu deveria pensar o seguinte, ó. Porque no futebol, tu não pode fazer um projeto assim, ó. Eu vou ser campeão gaúcho, vou subir na Série D, daí o ano que vem já vou botar na C, daí eu vou pra Copa do Brasil. Tem que traçar objetivos, né? Olha, meu objetivo no Campeonato Gaúcho é se classificar entre os quatro pra conseguir uma vaga. O meu objetivo é, de repente, é o seguinte, eu vou disputar a Série D, mas pode acontecer de eu não subir. Eu não tenho a vaga da Copa do Brasil. Como é que eu posso chegar na Copa do Brasil pra implementar meu orçamento? Isso é projeto, quando tu analisa tudo, né? Quando tu vê lá, tu senta, tu vê todas as possibilidades. E, claro, por mais que tu queira fazer uma coisa com sucesso, né, e dizer assim, não, eu quero ganhar o Campeonato Gaúcho, eu quero subir, tu tem que ter as variáveis. Posso não subir, posso não conseguir a vaga da Copa do Brasil, como é que eu vou chegar? Lá no Centenário, em janeiro, nas confrarias lá do Caxias, se falava que o Caxias tinha garantido uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. A gente diz, não tem. Não tem. Não sei de onde é que tiraram isso. E daí é o seguinte, pra mim não é projeto pensar assim, se o Internacional for pra Libertadores, o Caxias é tomar vaga. Se o Grêmio for campeão da Série B, o Rio Grande do Sul tem mais uma vaga. E isso aí pra mim não é projeto, isso aí pra mim é uma expectativa, né, que aconteça isso pra tu conseguir vaga. Agora, projeto no Caxias não tem. E faz tempo que não tem, gente, entendeu? Vamos ser sinceros. O que o Caxias faz é o seguinte, tem um grupo de trabalho que apaga incêndios, né, na parte do orçamento, e isso eles fazem muito bem, de ter uma responsabilidade, de sanar as contas do Caxias e tal. Olha, projeto de futebol não se tem. Tanto é verdade que o quê? O Caxias começou com gerente executivo de futebol, terminou com estagiário de executivo de futebol. Não veio acesso. O Caxias tinha a questão de um planejamento pra Série B, tinha um técnico que pretendido, o Caxias abriu mão desse técnico que exprou 20 dias por causa de uma parceria. E essa parceria com a Sussex vai continuar? O presidente falou que não se tem nada assinado, o atual, né? Não se tem nada assinado com a Sussex, que é... É que lá no Caxias o pessoal olha pro olho assim e diz assim, tu é confiado, vamos fazer alguma coisa. A gente ouviu que não precisa contrato, né? O atual não era tomada, já mudou, né? Sim, não, o Verlani falou... É final de setembro, né? Ah, é o Mário. É, o Mário Verlani falou que não tem nada assinado com a Sussex, que não se sabe a que ponto se gê. Então foi um negócio de ocasião. Pro clube, não sei se foi pro clube. Porque o que veio da Sussex pro Caxias? Nada. O gerente que saiu vai pro Camboriú. E tem outro, né? Eu vou avisar o pessoal lá do Centenário, de repente os caras não sabem. O projeto da Sussex é pro Camboriú, que vai disputar a Série D contra o Caxias. Então não vai ficar muito ético a mesma parceira atuando em dois clubes. E eles vão ter autonomia no Camboriú, no Caxias não. Então por isso que não me venho com esse papo de que Caxias tem projeto. Caxias tem o objetivo de subir. Se o Caxias subir, de repente nem vão saber como foi feito isso, entendeu? Então, a minha esperança, só pra terminar, a minha esperança era sempre no executivo de futebol. Sempre do profissional que vinha de fora, ou do técnico que vem de fora, pra que dê certo e tudo mais. Agora, se ele não tiver autonomia, daí não vai adiantar nada. Vai ser as mesmas pessoas que vão mandar, e fazendo as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Então, é aguardar pra ver o que vai acontecer. Caju dos Rafas, com Rafa Guberti e Rafael Esgarione. Apresentação, Ivan Esgaraboto.